Música Pedrinho, são 10 horas, você não vai levantar não? Música Música Música, mãe? Não, vou jogar futebol Ah, já sei, vou ter que ir sozinha como sempre, né? Mesmo porque com seu pai não se pode contar, né? Hoje é domingo, Chica, eu vou pescar Ah, domingo, como se você fizesse alguma coisa nos outros dias da semana, né? Fazer o quê? Não estou aposentado? Está aposentado de trabalho, aliás, você está aposentado de tudo, né? O que você quer dizer? Ah, você me entende Para de querer me humilhar na frente do nosso filho, Chica Eu também estou farto dessas suas indiretas Dessa sua mania de dizer que eu sou inútil E você serve pra quê? Me diz, pra quê? Sim, que você passa uns dias é dormindo, é vendo televisão, é pescando E eu dando duro, eu que me mate de trabalhar, né? Ah, não se preocupe Um dia você ainda vai se ver livre de mim, Chica Ah, não acredita, não é possível Deus não pode ser tão misericórdia Você vai ver Puxa vida Puxa vida Vocês só vivem brigando, hein? Puxa vida 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 Alô Cabo Alguma notícia? Não, não é, Dona Chica Bom, eu fui até a praia Falei com os pescadores Com os mestres de Saavedro Então, ninguém viu o senhor notificado Mano, sou o mestre Ambrosio, que viu quando ele saiu pra pescar de manhã, né, antes do temporal. Ô, cabo, você pega dois meganhas e faz mais uma ronda na praia. Depois me telefona. É. O pai não apareceu? Ainda não. Pior que já escureceu, né? Ele não ia ficar no mar até essa hora. Ah, eu também acho. Mas sei lá, né? O que que seu pai tinha que inventar que pescar hoje com essa tempestade? Foi só pra me dar trabalho no meu dia de folga, né? Oxi. É o barco dele? É. É o solidão. Deve ter virado longe daqui. A maré e a ventania trouxe pra praia. Sem ninguém? É, sem ninguém. É, sem ninguém. mas ele não quis me ouvir Dona Chica sabia que ele tinha ido pescar? como eu não ia saber essa menina? ele não era meu marido a senhora que está dizendo era? ele ainda pode estar vivo enquanto não se achar o corpo não pode ter certeza é Dona Chica o senhor não pode ter ido alado em outra direção o povo está boiando por aí agarrado em alguma coisa agarrado em que Cabo? não adianta vocês quererem dar esperanças não adianta não ah o Cabo reúne os homens e manda que vasculhem as praias se encontrarem o corpo pode me avisar senhora isso é uma infâmia um xincalhamento de bolchista e despudorante visando denegrir o nome de sucupira perante o mundo o senhor já leu todo? não li e não gostei então nota aí Dona Miúda chamar o nosso procurador eu quero processar o autor desse livro quero meter-o na cadeira oh não uma tragédia tragédia? mas o que foi? algum resultado da opinião pública? eu baixei no ISOP? ou no Instituto Galope? ah não o seu dono não sabe o marido da Dona Chica Bandeira morreu morreu? ah, afogado o senhor tem certeza? sim, o barco dele virou naquele temporal de ontem à noite e hoje vem daí na praia, mas sem ele ah, de fato é uma tragédia um extremamente mutatis, ligeiramente mutatis e uma tragédia que pode terminar rapidamente é, ah, mas não estou entendendo agora não há tempo para explicatório, senhor Pseu vamos lá vamos dar os pêsames à viúva em cuidar dos subsequentes necrológicos Dona Miúda ponha todo o pessoal da prefeitura e está de alerta, viu? vamos de baixo está com o cheirume de velório, hein? ah, será que já encontraram o cadáver, coronel? se encontraram, a gente tem que a gente peça para levar o decújo lá para a prefeitura é, e se a Dona Chica Bandeira não quiser? tem que querer que lá ele fica mais garantido e nós vamos é verdade que ele sabia que vinha temporário e foi assim mesmo? é, assim parece ah, então ele queria morrer? oh, comadre o que que a senhora está insinuando? nada oxente, Chica é que a gente fica pensando para de querer me humilhar na frente do nosso filho, Chica eu também estou farto dessas suas indiretas dessa sua mania de dizer que eu sou inútil e você serve para quê? me diz, para quê? sim, que você passa os dias é dormindo, é vendo televisão, é pescando e eu dando duro, eu que me mate de trabalhar, né? ah, não se preocupe mãe um dia você ainda vai viver livre de mim mãe o prefeito, mãe Dona Chica Bandeira é com o coração mergulhado no desgosto e a alma afogada no desespero ai, não me fale em afogado oh, 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 perdão mil perdões, dois mil, três mil eu estou deverasmente desolado meus pés, meus pés ah, ela está querendo esquecer e aí o senhor vai lembrar e quem pode esquecer o nosso inesquecível Nonô aquela figura intrepidante e dinamitosa que morreu vítima do seu espírito aventurista desafiando bares e tempestades temos é que perpetuar a sua lembrança com o mausoleu marmorificado e epitafiado com todos os aquijais aquele feijúcio oh, muito bem eu quero dizer, eu sinto muito eu lamento muito foi uma grande perda, não foi? sem dúvida não obstantemente alguns afirmarem como Dorival Caymmi que é doce morrer no mar a composição química da salgada contradiz esse otimismo, não é? porque ela é anti adoçante, não é? alguma notícia acabou? não Dona Chica, botei todo o contingente para vigiar as praia mas até agora nada o corpo não apareceu não não, estou me procurando gente, Dona Chica Bandeira, porque que não me disse? a prefeitura podia ajudar nas buscas ao decujos não, muito obrigada, mas todo o contingente policial está mobilizado para isso mas isso é uma tarefa para mobilizar toda a comunidade polícia e bombeiros, escoteiros, voluntários afinal de contas trata-se de um sadão sucupirano cujos restos mortais precisam ter uma septura cristã num cemitério tal como a gente cristão a oposição já descobriu o defunto, temos que agir de pressa ah, mas como? removendo o decujos lá para a prefeitura antes que eles botem a mão no defunto ah, mas o que é que eles vão poder fazer? será que o senhor é tão engenheiro que não percebe que essa crise de fontiça que há anos me impede de inaugurar o cemitério é tudo maquinado pela extrema esquerda doutorico parece que tem faro de urubô ali tem carriça e ele chega primeiro ah, e você veja como vai se comportar no velório todo mundo sabe que você teve um caso com o Chica Bandeira antes de casar comigo tremilda, respeite o defunto, hein? você que tem que respeitar cabaré, espalhe seus homens por todas as praias perfeitamente, senhor coronel olha, aquele que encontrar o corpo fica calado e venha falar comigo primeiro, entendeu? senhor coronel, mas não tem que levar o corpo no microtério para fazer a necrose? esses entretanto burocratistas ficam por minha conta nos posteriores, viu? e tem um prêmio de cem mil contos que é achar o afogado vamos lá, pessoal mão de vaca e peda cova na praia do Silo já corrói decidindo feixeira de tocar na praia grande e o resto comigo ah, cem mil cruzeiro não é muito dinheiro não, coronel o senhor do céu esse defunto vai me eleger governador e continuam as buscas por todas as praias de Sucupira o prefeito Odorico Paraguaçu ofereceu um prêmio de cem mil cruzeiros para quem encontrar o corpo de Nona Bandeira figura das mais queridas em nossa sociedade cem mil cruzeiros eu só quero ver quem é que vai pagar esse negócio se é ele ou você é a prefeitura é o que precisamos ver, né? para o diabo que se o Odorico conseguir inaugurar o cemitério, rapaz, a gente perde um tratão porque esse defunto é a salvação da lavoura para ele inclusive pode até conseguir uma indicação para candidatura a governador logo agora eu ia fazer um discurso na câmara documentando por números o prejuízo que esse cemitério trouxe aos cofres do município os gastos inúteis durante todos esses anos agora tem que rasgar tudo é, mas não é rasgar só o discurso não aquela entrevista que a gente fez ontem vai ter que refazer aliás, eu já até mandei tirá-la da oficina esse seu Nona não tinha outra hora para se afogar ô Tuca, apareceu o corpo? não, até agora parece que não, né? mas as praias estão cheias, todo mundo procurando ah, cem mil cruzeiros, velho eu acho que vou voltar para lá? vai lá, vai volta, ache o corpo, que pelo menos a gente fica com a primeira foto e pode deixar que eu vou caprichar, hein? vai lá, vê se acha aliás, eu acho que nós devíamos achar esse corpo pera lá nem mesmo para ganhar cem mil cruzeiros nem que fosse um milhão não, 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 pera aí, eu acho que vocês não me entenderam a gente acha o corpo, dá sumiço nele e o Odorigo não inaugura porcaria nenhuma haha, gostei disso aí é, dá sumiço como, né? com o Pedreira ocultação de cadáver é crime, sabia não? ah, Lolo, isso aí é diferente claro, crime político mas de qualquer maneira crime, passivo de cadeia muito embora se houvesse um jeito, seria a única solução já pensou o carnaval que o Odorigo vai fazer quando inaugurar o cemitério? hum, ele já tem até preparado a chamada operação de cursos que vai desde a cerimônia fúmida até três dias de festas com políticos, artistas, trio elétrico e como sempre, farta distribuição de medalhas vai ser um show, seu Lulu, vai ser um show agora, não se a gente conseguir impedir os fins justificam os meios temos de impedir e que o prefeito tá pagando cem mil conto pelo defunto seu menino, é dinheiro pra chuchu esse é o mapa das correntes submarinas no Reconcavo Baeta precisamos estudar as correntes pra saber por onde o corpo poderá... deixa de ir além de detestar velório, detesto Dona Chica Bandeira hum, mulher com alma de cão perdigueira coitada, afinal, ela perdeu o marido e deve tá dando graças a Deus subiu o livro daquele estrafeiro dizem que dormiu em quarto separado, mas tiveram um filho um som e um quarto, três não vingaram vim assim que soube, esperando ser útil ah, obrigada padre quando encontraram o corpo, eu gostaria que o senhor encomendasse algo bom, se é que ainda adianta, né? adianta, sim adianta Dona Chica nossos sentimentos estamos desoladas tadinho, seu nono ele era bom demais Deus o levou é, obrigada é a vida, né? os bons se vão e os maus é que ficam cadê ele? o corpo ainda não apareceu ainda mais essa perder o marido e... e não ter nem o corpo pra última despedida a senhora não merecia isso alô 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 ah, peraí um momento alô telefonista a senhora já conseguiu a ligação com sua excelência? pois trate de conseguir, senão vai ser despedida calma, coronel assim o senhor vai ter uma coisa e a senhora dona Nuda? já fez a lista dos convidados, as personalidades? bom, o senhor disse, eu me deu a lista e eu tô telefonando eu quero políticos, eu quero artistas, quero jogadores de futebol jogadores, senhor, eu não convidei não, senhor eu preciso de um jogador famoso, um Zico, um Sócrates é, impossível, não é, coronel? ah, não, mas eu preciso de gente que seja notícia gente importante, porque eu levei tanto tempo pra inaugurar o cemitério eu tenho que fazer disso uma notícia nacional, ou quiçá multinacional, né? o que que é? o senhor moleza, o que que o senhor quer? oh, o senhor moleza quer saber se pode, é, caiar outra vez o moro lá do cemitério é que tá cheio de palavrão xingamento aos familiares do prefeito cada um mais cabeludo é, pelo visto eu tenho que fazer aqui em supira uma cruzada antipornografista eu vigio de dia, eles pintam de noite eu apago de dia, eles escrevem de noite outra vez porque o senhor é um coveiro relapso por que que não vigia de noite também? mas eu tenho que dormir, né, coronel? pois eu não durmo eu passo noite e dia trabalhando pela grandeza de Sucupira eu trabalho até no carnaval mas o senhor ganha pra isso eu não recebo meu salário a seis meses não mude de assunto não mude de assunto a gente tá fazendo tudo isso, ó, preparando festa, enterro e se o corpo do seu nono não aparecer se ele não aparecer, eu mando enterrar o senhor que é, pra deixar de ser agorento para aí, para aí, para aí, para aí, para aí ó, o que é que o senhor tá vendo aí é o corpo do seu nono, é? não é o corpo de um safadista juramentado que atende pelo nome de Lulu Gouveia ah, também se afogou eu não aguento mais, eu tô muito cansada aguenta mais um pouco, Gremilda temos que pegar esse defunto antes, Todorico ó, mim será que a Alpoção também tá procurando um corpo? ó, o senhor também ofereceu um prêmio de cem mil cruzeiros, não é, coronel? ó, tá todo mundo indo lá pra praia até os candidatos da oposição esse mato aí tem coelho será que a oposição subversiva não tá tramando algum golpe? escute, se o barco veio dar na praia o corpo também devia ter vindo dar no mesmo lugar o corpo? primeiro é, mas depois vamos até lá o carro do Dori foi esconder o carro do Dori foi esconder pera, Neko ele já passou a meia hora, né? já pronto, Dora Chica levanta-se e compõe-se ó, senhora me desculpe, né? eu passei a noite clara procurando o corpo do senhor Nonô fora isso, alguma ocorrência? Não, senhora. Você não veio trabalhar hoje? Eu vou ficar em casa fazendo o quê? Esperando que ache o corpo do meu marido? E se demorar uma semana, hein? Vou ficar uma semana velando um caixão vazio? Ele vai aparecer, ele tem que aparecer. Não, ele planejou isso tudo, planejou. Ah, meu Deus, fui casada há 20 anos sem ter marido. Agora fico viúvo e não tenho falecido para enterrar. Ah, desgraçado que me blefou a vida inteira e continua me blefando depois de morto. Dona Chica. Ah, Deus que me perdoe. Ah, Deus que me perdoe. Ah, Deus que me perdoe. Não, Deus que me perdoe. Agora, o que que a gente faz? Bem-vindo, gente. Olha o jeito que dá pra ele. E ele está lá. Mas eu não louco, eu vejo a Cremilda. Eles acharam o corpo. É ele mesmo? É, está muito inchado demais. Ele deve ter bebido o mar inteiro. Preciso decidir o que fazer antes que apareça alguém, né? Vamos lá, vamos levar ele pro jipe. Me dá uma mãozinha aqui. Vai, ajuda aí. Esquerda à direita. Esquerda à direita. Olha a polícia. A perna dele aí, pô. A perna dele lá atrás. Não, chapéu. Não, chapéu. Chapéu. Ó, com nada. Peraí, peraí. Peraí, os óculos. Pelotão. Ô, cabo, como é que é? Alguma novidade aí? Não, nenhuma. É, está uma dureza encontrar esse corpo, né? Puxa. Estamos aqui, bronzeando um pouco, admirando a lua. Quer um... um cigarrinho, cabo? Não, obrigado. Eu tenho que prosseguir na ronda. Pelotão. Pelotão. Em frente. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, como um cete. Nossa. Senta ele no banco de casera. Ih, sentai. Você acha que dá pra sentar? O cara tá duro, feito o pau. Pelotão, alto. Vem a volta. Vão ver. Vem acelerado. Um, dois. Ih, estamos fritos. Um, dois. Um, dois. Pelotão, alto. Doutor, vamos ver. Seu neco, pedreira. Quem é esse aí? Esse aqui é um amigo nosso. Tá indo um porra incrível. Canta aí, canta aí o negócio. Vai, canta. Não, não. Corre. Só se for de água salgada. Olha, cabo, cartas da mesa. Nós achamos o corpo do finado no bandeira. Iamos entregar pra receber a gratificação. É, 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 é. Isso aí. Essa gratificação a gente dá. Ia dar pra uma instituição de caridade. Mas o cabo apareceu. Vamos fazer uma coisa? O cabo leva o corpo, recebe a gratificação e me dá a metade pra minha campanha eleitoral. Certo? Negócio fechado. Mas ninguém deve saber, hein? Pode deixar. Pelotão. Carregaram o defunto. Doutor Gouveia, muito obrigado, hein? Senhor Neto Pedeira, muito obrigado. Pronto. Entregamos o defunto numa bandeja pra Odorito. Trabalhamos tanto pra ele. Não vejo por quê. Porque ele não era uma personalidade. Não ocupava nenhum posto. Era seu esposo. Esposo daquela que, pelo seu apetrechamento moral e espiritual, é hoje o modelo das virtudes, complementos e predicados da mulher sucupirana. Daquela que é a guardiã da tranquilitude do povo de sucupirana. Muito bem dito, dona Chico. Por esse e outros considerandos, o corpo do nosso infausto no bandeira, merece ser exposto a visitação pública no salão nobre da prefeitura municipal. Eu me sinto muito honrada, mas isso aí eu ainda acho... A senhora não tem o direito de roubar ao povo, o direito de prestar a derradeira homenagem a um cidadão dos mais queridos pelo povo dessa terra. Tá bem, coronel, tá bem. Eu então vou dar ordem para que o corpo vá diretamente do necrotério para a prefeitura. Eu espero que esta homenagem que vou prestar ao falecido, seja tal qualmente uma prova da minha alta estima pela riova. Até logo, dona Chica, daqui a pouco a senhora pode ir pra lá que ouça, o nobre estará preparado ao proente. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, minha senhora. Ah, bom dia. Se o simpático casal veio para o velório, devo avisar que o referido será no salão nobre da prefeitura. Ele... ele vai levar o defunto pra lá? Eu pensei que ia chegar antes dele. Esse desgraçado parece que tem um sétimo sentido. Bom, eu não pude negar, né? E que ergobidos eu ia apresentar? Um que seria definitivo. Nuno Bandeira era afiliado ao nosso partido e seu nome constava na nossa chapa de vereadores. E nós viemos aqui em missão oficial do partido para exigir que o corpo de nosso companheiro seja velado em nossa sede. E temos o apoio do Sucupira Futebol Clube, no qual ele era diretor de patrimônio. E o apoio do Afoxê Filhos da África, no qual ele desfilava em todo o carnaval. Não, não, peraí, gente, peraí. Não vamos agora desencadear uma guerra por causa de um cadáver, né? E além do mais, eu já dei minha palavra pro prefeito. Isso ali, ó. Vamos ver. Onde é que você vai com isso, menina? Não dá isso. É, é, ué. Mentira, não sabe fazer as coisas e vive se metendo em tudo. Podia pelo menos usar uma roupa mais decente. Velório não é passarela de missa. Viu me mostrando essas pernas, rebolando. É por aqui, é por aqui. Cuidado. Tecú chegou. Chegou, né? Ô, coronel, o Zico não pode vir, viu? Telê não deixou? Ah, gente, mas esse país agora é governado pelos caprichos de Telê. Que diabo de país é esse? Ah, de toda aquela lista que a gente mandou, o único que aceitou o convite foi o Maluf. Ele vem e vai trazer o ambulância de presente. Mãe, a senhora não vai ao velório? Vou sim, filho. Estou aqui vendo aqui uns documentos de seu pai. Ah, achei. Bem que eu estava me lembrando. O que é isso? Isso é um documento firmado de seu pai, feito em cartório, com firma reconhecida e tudo. O prefeito vai ficar uma fera. Seu prefeito. Só preciso. Seu prefeito, fui eu que achei o corpo, né? Quando é que eu vou receber o prêmio? Eu volto aqui amanhã que o prêmio será pago. Agora cai fora, seu cabo. E respeito o defunto. Não achei que eu quero que a senhora diga se o cerimonial está como a senhora deseja, né? E tal com a mente eu quero a sua aprovação para o cortejo funério, que levará o nosso saudoso nonô até a sua última morada. Porque o cortejo sairá daqui. Infelizmente, eu não posso concordar com a segunda parte do programa. Oh, gente, porque essa discordância quanto ao trajeto, a septura, a gente muda. Eu encontrei este documento em meio aos papéis do meu marido. Há uns 10 anos atrás, ele fez uma declaração em cartório, determinando que seu corpo fosse cremado após a morte. Cremado? É a vontade dele, né? Oh, gente, mas... Mas isso é uma brincadeira, né? Não, Coral, isso não é uma brincadeira. Isso é um documento firmado em cartório, firma reconhecida e tudo. Mas a senhora não pode levar isso a sério, naturalmente. E foi, assim, uma destrambelice dele no momento de desespero, desmiolamento passageiro. Coronel, aqui diz que ele está em plena posse de suas faculdades mentais. Cremado? Ele pediu para ser cremado. Meu Deus, que coisa horrível. Como é que pode uma pessoa querer morrer, tudo cheio de queimadura? Eu não achei que a senhora que gostava tanto do seu marido vai deixar ele virar churrasco. A senhora não deve permitir isso, não é? A senhora deixar o seu marido ser queimado numa fogueira da Santa Inquisição? Oh, Coronel, ele está morto, Coronel. É a vontade dele e eu não posso desrefeitar. E se era a vontade de meu pai, deve ser cumprida e fim de papo. Mas o que é que o senhor quer que eu faça? Que use de sua autoridade? O senhor não era cristão? Tem direito ao enterro tal como homem de cristão? Queimar o corpo é coisa do demônio. Me dá até uma coisa. A igreja não é contra a cremação? Não, Dona Dó. Oficialmente, a igreja não tem nada a opor. Está na Bíblia. Homem, tu és pó e ao pó tornarás. Agora, tanto faz que se faça pela ação do fogo ou de outra forma qualquer. Eu já esperava. Espada é da esquerda beatista. Isso nunca me enganou. Eu fiz tudo que pude, mas não adiantou nada. Você falou em nome do partido. Falei, mas o Dorico chegou antes de mim. Escuta aqui, você não teve um caso com a delegada alguns anos atrás? Dizem por aí. Mas eu não podia apelar para isso, né? Mas eu não podia apelar por quê? Agora é hora do valer tudo, rapaz. Guerra é guerra. Tem pior. A cremação estava junto, não podia fazer nada. E também de que adiantava a gente ver lá o corpo na sede do nosso partido e depois de entregar o corpo ao Dorico para inaugurar o cemitério. Jaco! Jaco! Uma pomba! Onde? Na prefeitura. Está brincando? O corpo de Nono Bandeira vai ser cremado de acordo com a vontade expressa do próprio. Cremado? Explica isso melhor. É o seguinte, ele deixou um documento. Estica a bandeira vai exigir o cumprimento da vontade do morto. Então, o Dorico não pode inaugurar o cemitério? E só existe crematório em São Paulo. Ah, eu sei lá. Só sei que na aula da prefeitura está o maior fuzuê da paróquia. Vou fazer um editorial a favor da cremação dos corpos. Vamos lá! Ha, ha, ha! Dona Chica, eu viemos aqui para hipotecar nossa solidariedade. A senhora não deve deixar o seu marido ser enterrado. A cremação é um processo muito mais higiênico, mais civilizado. Eu, quando morrer, quero ser cremata. Já pensou em ser enterrado vivo e despertar dentro de um caixão? E com o corpo todo comido pelas minhocas. Eu tenho horror a minhocas. O seu Dirceu, quando o seu prefeito chegar, diga-lhe que eu saí para providenciar a remoção do corpo. A senhora tem que falar para a Santa Casa de Misericórdia que ela cuida de tudo. Ah, dona Chica! Ah, espera o coronel chegar. Não posso esperar, seu Dirceu, porque o corpo não consta nada bem. Eu acho que ainda não vai ser desta vez. Ah, com o coronel, ah, dona Chica, bandeira, ah, foi providenciar a remoção do corpo, não sabe? Ah, nós vamos ter que suspender o enterro, ah, a festa de inauguração, ah, tudo, ah, tudo. Não vamos suspender nada. Ninguém leva esse defunto aqui. Senhor Cabaré. Senhor Cabaré. Reúna toda a segurança. Cerque o prédio. Levante barricada, se for possível. Esse defunto é nosso e ninguém bota fogo dentro. E se esses bota fogo, esse velho é topetista que ele leva. Ele, nós vamos resistir até a morte. E a rádio difusora de Sucupira, Akenoer Hanamira, transmitido diretamente da Prefeitura Municipal. O senhor não acha que a última vontade de um morto deve ser respeitada? A delegada acabou de declarar que o corpo vai ser removido para São Paulo. O que o senhor tem a declarar? Somentemente se passar por cima do meu cadáver. Juraciara diretamente de Sucupira. Em nome do meu partido, eu convoco o povo de Sucupira para demonstrar publicamente a sua indignação contra mais esse ato de prepotência do prefeito. Muito bem! Grada-se da violação dos direitos humanos, que não devem ser só dos vivos, mas também dos mortos, que não são senão humanos. Apo, muito bem! Viva o Lula da Senha! O outro, a checa. Coloque os homens em posição e aguardem as ordens. Perfeitamente. Pronto, a checa. Senhor prefeito, eu trouxe comigo um carro mortuário que vai levar agora mesmo para Salvador o corpo. E de lá para São Paulo. Se eu não concordar. Trouxe também uma ordem do juiz da comarca. E se não bastar, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor prefeito, devo dizer que aí fora há um contingente da polícia cercando a toda a prefeitura. Vou levar o defunto na marra. O senhor não acha que ela vai te acordar? Oh, gente, mas o não concordismo seria até uma atitude desaforista, né? Porque eu não acredito que ela vai guardar cinza do falecido em casa, numa cristaleira ou no armário da cozinha. Ai, isso me dá até um arrepio. Horrível ter a cinza do marido em casa, num potinho, né? Pelo menos de muito mau gosto. Ah, e o perigo, né? Que a cozinheira pode se enganar e usar como tempero, né? De repente a senhora está comendo uma moqueca temperada com as costelas em pó do mandou. Agora, coronel, inauguraram o cemitério com apenas cinza? Isso dá tudo no mesmo. Os ossos um dia não vão virar frio. Olha lá, gente! Ela disse que tinha hoje. É, disse. Fica calmo, coronel. Dona Chica Bandeira, seja bem-vinda à Supira. Welcome! Essa é a comissão recepcionista, hein? Obrigada, mas pra ter tudo isso? E então, como é que foi tudo lá em São Paulo, hein? Queimaram direitinho o nosso donô? É, e eu trouxe a cimbra, coronel. Só restou isso? É. Dona Chica Bandeira, nós temos um carro à sua disposição lá aí. Bom, primeiro eu tenho que ir ao lugar, coronel. Ah, nós podemos levar a senhora lá. Tem vontade. Agora somos um casal de viúvos a curtir a sua viúva. Não é possível. Pois é, sim. Ele está anunciando a inauguração do cemitério pra amanhã com todo o cerimonial que estava programado. Mas então só se for... Só se ele for enterrar as cinzas do seu nonô? A Chica não está entendendo. O que eles estão fazendo lá em cima? Ela disse que era uma promessa. Que lugar mais esquisito pra pagar promessa? Era também um desejo dele que suas cinzas fossem lançadas ao mar, do alto de um penhacho. O que você acha que a cara está fazendo? Ai, cinzas, o vento está levando. Era a vontade dele. Vai, nonô. Vai, nonô.